Só um sobreviveu, só um sobreviveu Bota a mão pro rota, batalha no coliseu Uou, 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 uou Olha o flash, mata esse cara no treco Mata esse cara no treco De novo, passa a força Olha o flash, mata esse cara no treco Mata esse cara no treco Tranquilidade pra pegar visão Sabe que eu rindo aqui com o coração Esse menor vem rimando na minha frente Só que não pode ter até vacilação Só que eu vou te dar um papo reto MC de verdade não é Jay Clot O fulgo dele é até a Zec Só que é idiota igual o Zack Colt O que adianta? Na batalha sabe que eu vou te falar no proceder É tipo filme duro de me matar Mas aqui tá molinho pra você morrer Sabe que eu vou falando o bagulho é sério Sabe que você vai ser picotado O que adianta meu mano? O GB vem rimando aqui Todo chapado, mas mano Sabe que eu vou rimando? Ainda? Ei! 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 Falou que não pode vacilação Mas sabe que é Zeca que vai te explicar A do Zack Cold eu vi três edição Seguida vai se lascar Cê não tá pegando essa parada Que eu já passo a ti Sinceramente sabe que cê é fraco Por isso cê sabe que você nunca tem QI Na verdade sabe que você é fraco Tá perdendo aqui nesse instante Zack Cold é gêmeo Gêmeo é outra parada Você é insignificante Não é signo mano Cê não tá pegando Cê não tem o vocabulário Foi sua situação é signo Eu tô atraindo o peixe Me chame de aquário Fala de gêmeos Por isso na batalha eu rimo de noite Pode chamar cavaleiros Se não é Zodico Porque esse tempo é desmindo A saga acaba hoje Ai! Pega adianta Pega a visão Sabe que rimando eu vou falar Na batalha com continuação Sabe que a meta é te matar É tipo me matar Mas rima boa Você nunca prega Cê não acaba com minha saga Pois não tem sagacidade Vem com as rimas cegas Cê não tá pegando essa parada Minha rima sempre tira onda Não é cavaleiro de Zodico Você é tipo reato Eu tô na tábua redonda Não é CH Tenho mais inovador Faz o seguinte Siga o melhor MC Não aquele que já tem mais seguidor O que adianta vai perder Por isso na batalha eu vou te falar Rima que é brava Cê não vai entreter Por isso que eu vim só pra marolar Na verdade sabe que esse cara é fraco Aqui cê quer falar de seguidores Mas eu sei que eu só conto comigo Me diz quem que vai me seguir nas minhas dores Eu tô nessa parada Por isso que eu te bato Cê é coadjuvante Até porque isso aqui não é Insta Você tá apanhando a cada instante Rapaz Viadinha Sabe na palinha eu posso Trocadilho Forçadão Qual foi porra Cosplay do FB De Mato Grosso Mano Papo reto Tive que falar Tá bem engasgado Mesmo assim vou te dar ali o papo reto Porque eu sigo aqui nesse improvisado Mato Grosso Eu arranco seu pescoço Por isso nessa batalha Zé que embaça Mano Eu tô rimando na praça Não é Mato Grosso Gastação Eu que eu mato graça Isso que cê não tá pegando Por isso cê perde nessa conduta Cê não tem capacidade Pra essa disputa Então me escuta Demorou Chegar vocês dois pra cá Daqui a pouco cês tão descendo lá Pro engenho novo Ei Quem achou melhor as rimas de GB de Paris Passar barulho Quem achou melhor as rimas de Ezek Passar barulho Família Repetindo e confirmando Que tem mais de cinco pessoas no salão GB Ezek Ezek primeiro round Salta o beat aí Família Aqui Aqui Eu tenho um grito especial Mas eu não mando agora Devido ao Alguém Caralho Eu quero ouvir o barulho do rei Eu vou pedir de novo Jesus é rei 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 Ó É Zeque e GB Vão cair no banho O que que vocês querem ver Zeque GB É Zeque Vão cair no banho O que que vocês querem ver Sangue Vão 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 Baixa o bar Mas eu já vou mostrando que eu sou MC Então é melhor você sair daqui Eu acho que com a plateia você nunca vai interagir Você é GB não tem história se fosse de bi Aí Você não tá pegando essa parada que eu já passo Por isso que nessa rima você se atrapalha Você é GB GB é tipo WhatsApp Teu visto por último Tá pra antes dessa batalha Ó Valeu gente Por aqui por favor Não é isso não Na tua mente pode fazer whoop Tá faltando muita ideia Já posso dar um backup? Já é Você falou até de WhatsApp Mar contra mim Ele não sente o baque Pega tua visão A rima L é verdadeira Você vem rimar com postura de mulher fofoqueira Bagulho tá ficando muito sério Inteligente Essa foi a única ideia que vem na mente Você falou até de backup nesse estado Sabe que na rima não vai ter revanche Então o assunto não é backup Manda ideia pra nuvem que vai ter chuva de punch Chuva de punch Chuva de punch Podem buscar no cdx Tempestade no dex Nem pra mim Que é só xx Quem não pegou a visão Eu tô mudando essa trilha Tranquilidade eu faço rap Corri pela família Mas na verdade isso aqui me lembra Do mineiro Que é tipo mineirinha humana Rimece em mágoa Porque mineirinha é tempestade brasileira Pra matar esses MC que é tempestade em copo d'água Manelma já escutei Sinceramente rima que é braga Eu reparei Tempestade em copo d'água Por isso a rima não sapa Tempestade em copo d'água Tsunami em garrafa Você não é Tsunami É rima que não invade Na verdade é sem postura No máximo é Tsunade Ae Se não tá pegando essa parada Que não pare Até porque você nunca que vai ser rockar Não é isso não Sabe que esse é o free Fala de sem postura Eu vim lá da coroa até do Katumbi Eu não sou garim Mas faço rap Nunca pritiposso Até pangu Mas postura pros cria é lixo Vocês dois aqui Essa imperatividade de vocês Para aqui MT, pediu Adem Vou pedir votação Ei, Marcelinho KPV Posso Muito obrigado aqui Pra prestar atenção Quem achou melhor As divas de Ezequ Faça barulho Quem achou melhor As divas de GB GB de Paris Faça barulho Repetindo e confirmando Ezequ GB Ezequ para a próxima Bota de palma aí